Fala turma, como é que vocês estão? Eu sou o Ali e hoje pessoal, tô aqui na Honda Chroma Veículos em Jundiaí, vou mostrar pra vocês esse City Hat 2025, ele que reestilizou alguns detalhes, essa aqui é a versão de entrada LX, preço ali 117.500, eu vou deixar meu número na descrição, quem tiver interesse, dúvidas, pode me chamar no WhatsApp que eu indico os melhores vendedores como sempre, esse cinza aqui é o cinza metálico, tá? Então, ele é disponível esse cinza, tem branco perolizado, branco sólido, azul, preto ou prato, tá? Metálico, então são cores metálicas ou perolizadas, tá? Galera, então pra quem não sabe, agora os modelos 25 é o seguinte, sempre quando a grade for cromado, na verdade assim, o carro vindo de frente dá pra conhecer quando é sedão ou hatch, pois os sedãs são sempre cromados e os hatches são sempre em black piano. Reestilizaram aqui, ó, então tiraram aquele pedaço maior que tinha antes, né? Então tinha uma parte maior, agora é uma grade um pouco mais conectada, então ficou mais interessante essa reestilização e essa melhoria que fizeram, tá? Bom, aqui, essa versão por ser a básica, é a única que não tem freio de estacionamento eletrônico, tá? Mas as versões acima, todas tem o freio eletrônico na mão, né? A consequência foi a disco na traseira, né? Bom, vamos voltar aqui, ó, então Conjunto óptico tem DRL superior ali No ledzinho, né? A única coisinha em led, o restante tudo convencional a loja, então luz alta, luz baixa e a seta ali As rodas são diamantadas com cinza A medida é 15, né? E os pneus 185, perfil 60 Repetidor de seta e retrovisor Retrovisor com acabamento bem bonito, né? O desenho dele redondo aqui e tal Com repetidor de seta, né? Então, destaque mesmo nessa versão já tem Esse é o Maquilés do botão aqui também As maçanetas, tudo na cor do carro, tá? Olhando parte externa assim, esse carro nem aparenta ser o de entrada, né? Pois ele tem rodas de liga leve, enfim A lanterna aqui tem uma assinatura bacana também Mesmo sendo a versão de entrada, né? Então, ó, o próprio led aqui Sensor de seta... Na verdade, câmera traseira, tá? Mesmo essa versão também Olha aí E reutilizou o para-choque traseiro também, tá? Então, hatch e sedã Ó, aqui então Acabamento tecido lateral Rebatimento retrovisor Mesmo sendo a versão de entrada Vale aí, se eu tá isso, é toda hora Os próprios bancos Olha, eles são em tecido, porém Material muito bom Carro japonês é aquilo, né, galera? Sempre construção interna Ou até externa Motor, tudo Com resistência Top, né? Então, feito pra durar, né? Galera, esses volantes aqui Tem uma ergonomia muito boa Então, então O polegar encaixa muito bem aqui Pegada perfeita, tá? Aqui tem algumas funções apenas na esquerda, né? Então, volume, estação de rádio Aqui, desligar o controle de tração Sete dos pneus e altura do farol Abertura do capu Portiola pra abastecimento Ó, os porta-copos ali USBs Tomadinha 12 volts O ar-condicionado Não chega a ser digital Mas ele tem um Um mostrador aqui No digital, né? Então, fica muito mais Interessante desse jeito Do que Quando é básico Sem nada, né? Então, ficou bem bonito Desse jeito aqui Ar-condicionado on, né? Ar-condicionado desligado Então, eu tenho um aviso aqui também Câmbio Manual, né? Automático Com trocas Não tem manual, na verdade, tá? Colocou no S aqui Ele vai ficar Um pouco mais reduzido Porém É... Não chega a ter As trocas manuais, tá? Drive Aqui, no caso Neutro e Ré Essa é a qualidade da câmera de Ré Ó Modo Eco também Completar Sua canal Seria apoio pra todos Querendo ou não Tem praticamente tudo O que muda É que não é Tão top, né? Igual A versão top de linha Por exemplo Pilot automático Adaptativo Todos aqueles Destaques a mais Porém, a mídia Lembra também Ó É pro CarPlay Android Auto Uma versão que atende Muito bem Os ajustes E tal Aqui o Parte do Dispositivo, né? Quando tá conectado Enfim O painel Instrumento Marca 220 Esse carro dá 190 de velocidade Final, tá, galera? É... Aqui, ó Vocês podem ver Que tem marcação De combustível A... Quilometragem por litro, tá? A média Mostra aqui também E as informações De Trip A e B Lá em cima Então, nesse botão Aqui, ó Ele vai alterando Ali as informações É um computador De bordo básico, né? A versão É básica Mas tem o necessário Ali Pra... Pra uso Obviamente, né? O necessário O principal Em volta É tudo O acabamento Prata Meio acetinado A versão top De linha Turing Ela tem detalhes Em black, né? Então, eu prefiro Mais assim Desse jeito Parece que fica Mais destacado Mesmo sendo a versão Mais básica Acaba sendo interessante Na verdade Eu filmei Um hatch, tá galera? Lá era black Eu não sei se o sedã Chega a mudar Nesses acabamentos Em volta do ar-condicionado No Turing Mas eu acredito que não Deve ser tudo black também O que muda é mais a grade Lá na frente, né? Que o hatch é black E o sedã é cromado Porta atrás Repete a mesma coisa Da frente O tecido lateral Olha aí, ó Gosto de braço Com dois porta-copos Galera Você pode ver que tem Um bom espaço Excelente espaço Na verdade, né? Por ser categoria Compacto, né? Sedã compacto Excelente O porta revista Ele é dos dois lados Tá? Ó, iluminação mais acima Os airbags Ó, coluna C Aqui atrás Coluna A lá na frente Os do banco E os principais ali Que são obrigatórios Tá? Aqui vocês podem ver Então um apoiozinho Dois porta-copos Ele chega a encostar Aqui na parte inferior Tá? Então eu acho mais confortável Quando é assim Do que quando ele trava É... Por exemplo Aqui, né? Tem carros que travam aqui Então ele fica Um pouco mais duro Aqui Ele fica mais confortável Porque Ele não tem percurso final Ele não tem final de curso Então aqui Fica muito mais confortável Com certeza Igual o Corolla O Corolla sedã Tá? Olha só pessoal O porta-malas aqui No caso ele tem 519 litros Iluminação mais acima Carpete pra todo canto Ó Daí Tapete sempre com fixação Carpete também A parte inferior Você pode ver o estepe Medida fininha As ferramentas Tudo ali Esse porta-malas Dava pra ser até Um pouco maior Tá galera Aqui na verdade Não seria reto ali Mas olha o tanto Que ainda sobra Realmente muito grande 519 já é um espetáculo Imagina se fosse Um pouco mais baixo A parte Como que seria Mais eficiente A questão de litragem Teria mais litragem Pra realmente Espancar os concorrentes Olha aí A manta no capô O motor Ele é muito confiável Tá galera Esse aqui é 1.5 4 cilindros De 16 válvulas Aspirados A corrente de comando Potência 126 cavalos Em ambos combustíveis E o torque 15.8 kg Força etanol Ou 15.5 na gasolina Esse carro Vale ressaltar Que ele tem uma caixa CVT De 7 marchas Com a tração dianteira 0 a 100 Na casa Dos 10.6 segundos Com velocidade final Em 190 km por hora Esse carro pesa 1156 kg Tá Em comparação O sedão Com o hatch O sedão Ele é melhor Na questão De consumo Se olhar A ficha Na estrada Pelo menos Aqui faz 15.5 O hatch É 15.0 Então é mais econômico O sedão Do que o hatch Na estrada Isso pela aerodinâmica Normalmente O carro sedã Tem um aerodinâmico Um pouco melhor Que melhora No consumo O motor é o mesmo O peso é praticamente A mesma coisa Porém a aerodinâmica Faz uma diferencinha Aqui na estrada Com certeza Então gasolina 15.5 E estrada Na estrada E etanol 10.4 Agora cidade 9.3 Etanol Ou 12.8 Na gasolina No etanol Na cidade O estrada Fica bem próximo Se comparar Realmente Na gasolina Não Então dá uma diferencinha Boa a gasolina Para o etanol Porque Então é isso CVT Sete marchas Cabeçóis 16 válvulas Muito eficiente Pois tem um desempenho Bom Um baixo consumo Também E assim pessoal Esse carro aqui Tem um comprimento Total de 4.57 Altura 1.47 Largura 1.74 E o entre-eixos 2.60 Então o entre-eixos É a mesma coisa Do hatch É isso Esse é um resumo Para vocês Quem gostou Deixa o like Se inscreve Comente Agradeço a todos E aguardo vocês Para um próximo vídeo Valeu